Voltamos com a informação e agora vamos com a informação ao vivo, porque aqui ninguém cochila e as primeiras informações que chegam pra gente é de um fato curioso, um homem que utilizava a foto de uma criança para pedir dinheiro. O que que acontecia? O que que ele usava? Qual era a artimanha? O que é que esse homem forjava para enganar as pessoas? Mas a casa caiu. Aline Aragão acompanhou essas informações completas e traz agora, neste momento, ao vivo, Aline. Como era que era o modo operandi deste homem, Aline, usando a imagem dessa criança? Bom dia novamente. Bom dia mais uma vez, Tamiris. Pois é, um caso que repercutiu bastante aqui na época foi em novembro de 2020 e hoje a polícia confirmou, então, a prisão no estado do Maranhão do Odival Barbosa. Nós tivemos conhecimento a esse caso, Tamiris, como eu falei, em novembro de 2020, quando ele chegou aqui em Aracaju, acompanhado da criança, que ele dizia, que a gente nem confirma se é filho mesmo, ele dizia que era filho e graças a um trabalho do jornalismo investigativo da nossa equipe, da TV Atalaia, nós conseguimos desmontar aí um golpe que vinha sendo praticado há cerca de 12 anos. E pá, me viu? O cidadão, ele já tinha passado por todos os estados do Nordeste e alguns estados do Norte também. Qual era a história dele? Ele chegou aqui em Aracaju, dizia que era de Canindé, né? Geralmente, essa era a forma de atuação dele. Ele chegava em uma capital, dizendo que era do município do interior, pegava o município mais distante, aqui em Aracaju ele veio dizendo que era de Canindé, apontava o filho, a criança, que dizia ter 12 anos, estava em uma cadeira de rodas, ele e a criança, usando a camisa da campanha, né? Ele fazia uma campanha. Aqui ele pedia cerca de 20 mil reais, que era o valor que, segundo ele, faltava para completar o custeio de passagem para o estado de São Paulo, onde essa criança iria passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor na perna, que o faria voltar a andar. Eu entrevistei o Odival, eu entrevistei a própria criança, o menino que chamava Breno, a gente também não sabe se o nome dele é esse, e a minha equipe toda ali, na época eu lembro, estava com o repórter cinematográfico Hudson Tadeu, nós nos comovemos, a história era muito convincente, e a gente se comoveu, saímos inclusive dali decididos a ajudar. E ele agia sempre dessa forma, ele chegava na cidade, comprava um chip de telefone pré-pago, descartável, procurava os veículos de comunicação, TV, rádio, jornal impresso, procurava alguma entidade, ele procurou uma entidade aqui em Aracaju para poder conceder essas entrevistas e pedir ajuda para essa campanha. Essa entidade que o recebeu aqui, inclusive, fez uma doação de mil reais na época. A minha equipe toda, como eu disse, ficou comovida com aquela história ali, mas logo que a gente saiu, eu até fiz uma postagem também pedindo ajuda para a campanha, mas aí acendeu aqui uma dúvida e eu resolvi entrar em contato com o GAC, porque eu falei, poxa, esse menino tem 12 anos, já fez mais de quatro cirurgias, segundo o pai, o GAC deve ter pelo menos o registro. Liguei para o GAC, o GAC, olha, a gente não tem registro dessa criança. E aí a minha dúvida, meu coração acelerou na hora, porque a dúvida cresceu mais, eu falei, vou ligar para outra instituição que atende crianças com câncer aqui em Sergipe, liguei para a Vozos na época, também não tinha registro. E aí foi que eu parei, eu falei, não, tem algo errado. Se o GAC não tem, se a Vozos não tem, alguma coisa está errada, vamos investigar. E quando bastou uma busca na internet, eu descobri que ele já tinha passado por vários estados, e aí eu tentei ligar para o Odival e ele já não atendia mais. Então fizemos uma reportagem grande na época, procuramos a polícia, a instituição que o atendeu na época também fez, registrou um boletim de ocorrência e a polícia iniciou então essa investigação desde o final do ano de 2020 e hoje traz essa informação que o Odival foi preso, ele foi localizado, graças ao trabalho de investigação da Polícia Civil do nosso estado, no estado do Maranhão. A gente tem inclusive uma sonora, um vídeo da delegada Suirapaí aqui do Depatrio. Vamos acompanhar o que ela disse. Durante as investigações, nós constatamos que o suspeito, ele utilizava uma criança para veicular campanhas em todo o território nacional para solicitar fundos para um suposto tratamento de saúde do menino. Foi constatado também que ele informava que esse tratamento ocorreria em diversos estados, ele nomeava diversos hospitais e durante as investigações entramos em contato inclusive com médicos e os mesmos negaram que essa criança jamais tenha passado pelos hospitais ou que tenha sido submetido a tratamento de saúde. Com o aprofundamento das investigações, foi apurado também que o suspeito utilizava diversas contas bancárias em nome de terceiros com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro arrecadado ilicitamente. Ao ser confrontado aqui no estado de Sergipe sobre as informações, o suspeito empreendeu fuga e durante esse período nós estávamos em seu encalço e conseguimos prendê-lo agora no estado do Maranhão. Aqui no estado de Sergipe, o suspeito procurou o espaço de uma instituição filantrópica onde solicitou a abertura de um espaço para que fosse gravada a campanha. Essa campanha foi veiculada em diversas emissoras de rádio e televisão aqui do estado e muitas pessoas chegaram a fazer doações em dinheiro depositando os valores nessas contas fornecidas pelo suspeito. Ficou constatado que o suspeito ele respondeu a processo criminal pelo crime de estalionato usando o mesmo artifício, se utilizando de crianças. Às vezes ele utilizava o artifício de que precisava de donativos para comprar um leite especial para que o filho, aí era utilizada a imagem de outra criança, para que o filho pudesse tomar uma vez que a criança era cometida de uma doença no intestino. Nesse estado ele foi condenado, mas ele não era encontrado para cumprir a pena. Na época também diz que eles estiveram aqui em Aracaju, novembro de 2020, o menino dizia ter 12 anos e a gente descobriu que ele já vinha praticando esse golpe há 10, porque o menino, segundo ele, começou a precisar de tratamento com 2 anos de idade. Então eram 10 anos aí, já fazia 10 anos que ele viajava por todo o país praticando o golpe. Olha, na época eu falei com jornalistas do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, e eles até sorriram, todo mundo revoltado, dizendo que a gente estava fazendo uma reunião, a maior reunião dos jornalistas inconformados, porque este cidadão se utilizava da boa vontade das pessoas que faziam doação e também da credibilidade dos veículos, porque ele procurava veículos sérios, grandes veículos aí desses estados, inclusive aqui em Sergipe também, ele utilizava dessa credibilidade para ter mais confiança do povo naquela campanha falsa que ele estava levantando, usando aí a boa vontade das pessoas, comovendo a população com a história que, na verdade, se passava de uma farsa. O Odival, criminoso, agora preso pela polícia, e a polícia ainda investiga se ele é ou não o pai da criança e se a criança tem algum problema. Eu acredito que não, né? Tudo sempre foi uma farsa. Tamiris. E pelas informações nossas, nós estamos aqui estarrecidos, né? É anos o cidadão enganando as pessoas, usando a imagem da criança para se beneficiar, para conseguir dinheiro de forma ilícita. E que bom, Aline, que você, com o seu faro jornalístico, desconfiou das informações, foi além no sentido de buscar as entidades que tratam crianças com esses problemas de saúde. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns também ao trabalho da polícia. E a verdade veio à tona, a casa caiu para esse cidadão, né? Aline, obrigada. Excelente o seu trabalho.